As tuas palavras estão recheadas de espiritualidade. Eu confesso, eu estou impressionado. E aí você fez os anos que te coberam? Seis anos de medicina. Aí gostava muito de medicina mesmo. Certo. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não, eu quero estudar o cérebro. Certo. E na época não tinha neurociências como existe hoje, essas opções. E aí fui fazer psiquiatria. Fiz a psiquiatria, a residência. E aí eu entendi o seguinte, é legal, mas eu quero estudar o que não é patológico. Eu quero estudar mais a fundo o que é o funcional. E aí foi que eu fui me deslumbrando um pouquinho com filosofia, um pouquinho com a psicologia. Por isso que tem muita gente que confunde, porque assim, eu fui aquela estudante que estudava tudo. Entendi. Física, por exemplo. Eu gosto de ler física. E a neurociência... Não sou nenhuma grande física. Mas assim, eu gosto de discutir com as pessoas, gosto de trocar ideias. Isso é fundamental, né? Porque a gente quer fugir, vamos dizer, das exatas, mas não tem. Isso é uma forma... É algo importante. Conhecimento é um só, né? É verdade. É um pensamento é um só. E aí você começou a clinicar. Sim, comecei cedo, porque aí eu fui fazer um estágio com um professor, Osvaldo Said, que era psiquiatra. E eu fui assistir uma palestra dele no segundo ano. E aí eu perguntei para ele como é que era a psiquiatria. Ele falou, você quer conhecer? Então, vamos comigo para o hospital. Aí fiz com ele. Me ensinou tudo. Tudo. Até hoje. Eu me lembro que a primeira vez ele falou assim, faz uma história daquele paciente. Era um paciente esquizofrênico, crônico, horrível assim, de lidar. Entendi. E ele falou, vai lá, faz a história. Eu fui, fiquei, o paciente ficou tranquilo. Na semana seguinte, ele falou assim, parabéns pelo jeito que você lidou com ele. Agora, deixa eu ver sua história. Mostrei a história, ele olhou e falou, você está péssimo. Aí eu falei, então me ensina. Que legal. Como é que é? Olha que atitude bonita. Aí ele falou, olha, então vamos lá. Eu falei, me ensina. Eu não sei. Aí ele falou, você tem que fazer assim, você tem que pesquisar a história pregressa, a história de família, você tem que botar, quando que começaram os sintomas dessa crise agora? Aí ele me fez uma coisa, anamnese. Anamnese. Que tinha todas as coisas. Semana seguinte, eu trouxe de volta a anamnese e pronto. Aí ele falou assim, está brilhante. Olha aí. Então assim, essa questão, eu tenho muita facilidade de dizer, me ensina. E não tenho vergonha nem constrangimento. Que maravilha. E se um dia você me fala alguma coisa, que eu falo assim, eu falo, eu não sei isso. Você podia me dar só uma palinha. Olha que legal. Porque assim, eu não tenho pretensão de saber tudo. Não é nosso papel, né? Não, pelo contrário. Eu também sou um eterno aprendiz. Exatamente. Que sejamos. Eu acho que a gente vai, o dia da nossa morte, alguma coisa a gente vai aprender ainda. Eu espero. E Deus tem que me dar alguns minutos em particular, que eu tenho umas perguntas que eu... Olha, Deus, me aguarde no céu, pelo amor de Deus. Com certeza. E me responda. Estaremos lá na fila. Porque tem gente que fala assim, mas besteira, isso não existe. Falo, gente, não tem problema. Vocês vão para onde vocês quiserem. Eu, depois que eu me for, eu vou pegar a filazinha da luz. Olha aí. Se vocês estiverem lá, o que a gente se vê, senão também está tudo ok, entendeu? Aí, esse aspecto, o tempo que você esteve na parte clínica, para você passar a ser uma escritora, como que foi essa transição? Olha, foi bem depois, porque eu me formei muito cedo, eu cliniquei, atendia bastante, tanto em um hospital público, hospital particular, consultório, gostava muito. E aí, eu comecei a ver que os casos dos pacientes, eu levava na minha cabeça em forma de história. Aquilo fazia um filminho. Então, às vezes, eu chegava em casa, eu queria escrever a história daquele paciente exatamente como aquele filminho. Então, eles me falavam assim, porque lá em casa, eu não perguntava como é que era a casa, se era a rosa, se era... Mas, num filminho, eu colocava os personagens. Quando eles falavam, minha mãe, eu imaginava a mãe daquela pessoa. Se era como eu imaginava, eu não sei. Mas, eu imaginava aquilo tudo e eu arquivava como se fosse uma história. O que aconteceu? Depois de um tempo, essas histórias começaram a querer nascer. Entendi. Aí, eu fui trocando sempre nome, sexo, idade, origem, para preservar as pessoas. Muitas falaram, não, pode botar, mas eu nunca quis. E aí, começaram a nascer os livros. Tanto que as pessoas falavam assim, escreve sobre isso. Falei, gente, eu não escolho o livro, o livro me escolhe. Entendi. Tanto que a editora, eu estou na Globo Livro já há um tempo, e meu editor é muito bacana, porque ele fala assim, você está querendo te escrever sobre o quê? O que está rondando a sua cabeça? Que bom que eles te respeitam. Muito. Porque aí vieram outras editoras e falavam assim, a gente quer que você escreva sobre isso. Eu só falei, nesse momento... Não é assim que funciona. Não, pode ser com outros. Eu acho que tem escritores profissionais que devem fazer muito bem, mas eu não, porque assim, a minha escrita nasceu do meu atendimento. Entendi. Hoje, hoje tem alguma coisa que já não é tão ligado? Tem, mas tudo originou ali. Aquela observação das pessoas, porque quando você é um psiquiatra, ninguém te procura, você deve saber isso também, na tua área, para dizer que está feliz. Verdade. Raríssimo. Eu doutrinei meus pacientes para ter esse hábito. Tipo assim, olha, você está péssimo, mas um dia você vai estar bem. Me manda uma mensagem quando você estiver bem, para abrir os tais caminhos. Ninguém faz isso comigo, viu? Generoso. Não, mas faça. Comigo não faça. Não, mas você pede. Pede e cobra. Porque aí eu mando... Agora, então, ficou muito fácil, né? É verdade. O WhatsApp, eu boto assim, e aí, tudo bem? Sabe? A pessoa, ah, nem te falei, eu fui, não sei, que fiz uma viagem. Por que não mandou uma foto? Eu também gosto de boas notícias. Mas isso é um lado humano seu, né? Isso é uma característica sua. Há profissionais que fechou a porta um abraço para o gaiteiro. Não, não. Dali para lá, vire-se, meu filho. Não, olha... Graças a Deus que você não... Meus pacientes... Você cria um vínculo. É, enquanto eu clinicar, e agora eu já estou deixando, né? Todos os meus pacientes têm meu celular, direto. Então, assim, quando alguém falar assim, eu já vi gente falando assim, ah, eu sou paciente da Ana Beatriz. Eu falei, ué, mas como é paciente? Se é paciente, tem meu celular. Entendi. Você já descarta aí. Mas esse é todo o diferencial seu. Parabéns. Eu acho... Sim, é porque eu trato exatamente como eu gostaria de ser tratada mesmo. Então, sabe... E eu acredito que o que você está recebendo hoje é o que você tanto deu para os seus pacientes e para o mundo. E eu digo que eu recebo até mais do que eu dei. Está faltando dar mais. Ah. De alguma... De outra forma. De alguma outra... Porque, assim, o universo é muito generoso com ele.